Vou mostrar pra vocês agora o processo pra guardar a cadeira no carro por conta própria. Como é um carro mais baixo, isso aí não é tão difícil de fazer. Vou colocar a cadeira aqui do lado, vou mostrar a forma que eu guardo, as rodas cabem atrás do banco dianteiro, eu já falei o espaço inteiro nesse carro é muito bom, então as rodas cabem bem ali atrás sem precisar ficar em cima do banco. Se você pegar a cadeira aqui é tranquilo, passar por cima do corpo, tem encosto de braço que facilita na hora de você colocar a cadeira aqui do lado e o espaço pra cadeira aqui é muito bom, ela encaixa aqui sem dificuldade, é um bom espaço pra cadeira. Só voltar, encosto e pronto, pra tirar a minha facilidade. Encosto de braço, por exemplo, fica fácil, o espaço que tem aqui é suficiente. Música 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 Música